Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e vim fazer, gente, abertura aqui de caixa da Natura, certo? Você que ainda não é inscrito aí no canal de Boni Presente se inscreve aí, tá bom? Deixa o teu like, faz o teu comentário, certo? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, gente, olha, minhas caixas vieram todas assim, ó, gente, ó Aqui não foi a Irmã Socorro, certo? Eu até falei com o rapaz, né? Eu disse, ô gente, devido a chuva, as minhas caixas vieram quase abertas, né? Porque a lateral tá toda aberta, né? E ele simplesmente disse, não senhora, é por causa que tem muitas caixas em cima da outra, né? Então, gente, bora ver aqui, né? Como é que está aqui esse pedido da Irmã Socorro, que é sacola, certo? Sacolinhas, tá bom? E veio aqui assim, gente, ó, a visão dessa caixa Eu peguei cinco combos de sabonete, tá bom? Eu peguei, parece que foi só três combos desse aqui, se eu não estiver enganada Que vinha o body splash, mais, né? O hidratante, certo? Deixa eu colocar aqui Eu pedi uma madeira em flor Eu pedi só um hidratante, gente, de pitanga Porque como o negócio não tá muito bom A Irmã Socorro não vai meter a mão, tá bom, gente? Onde não cabe a mãozinha dela, certo? Não adianta você fazer as coisas sem poder Aqui veio o pacote de sacola Aqui veio uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Aqui veio treze caixas de sabonete, certo? Aqui veio um hidratante desse aqui de mão Como eu falei pra vocês, que é pegar Peguei um só, certo? Eu peguei, eu acho que foram só três kits desse aqui de mamãe e bebê Aqui é o sabonete, mais o lencinho E peguei uma colônia dessas aqui, gente Porque as minhas já vendi todas, graças a Deus Daquele jeitinho lá que a Irmã Socorro arruma Já foram vendidas, certo? Vamos abrir essa outra Ó, gente, ó, tudo aberto, ó Tá vendo? Tudo amassada Demais Muito peso, ele falou Em cima das caixas Então Bora aí Mais sacolas Aqui, ó Eita, gente A tão esperada revista Cinco Das mães, gente Irei trazer aqui Estratégia pra vocês, tá bom? Da campanha cinco Olha aí, ó Mais sacolinhas Olha, gente A pitanga preta Eu acho que eu pedi duas Certo? Uma eu vou fazer o pazinho E a outra A outra eu vou deixar aqui Certo? Bora ver aqui o que é que tem mais aqui Ó Mais uma caixa de sabonete 14 Mais um body splash Mais uma caixa de sabonete Dois mamãe e bebê Aqui tem dois No caso, se foi três Falta só um E aqui tem um lençinho Se eu não estiver enganada Acho que foi duas caixas Dessas aqui de sabonete, gente Porque a Irmã Socorro comprou, gente Já pra formar aqueles kits De shampoo Com duas unidades de sabonete Do perfume Com as duas unidades de sabonete Que já foi vendida A cestinha da Irmã Socorro Certo? Olha aqui, ó Campanha cinco Certo? Caixinha vazia Bora pegar aqui essa outra Oi Bora ver aqui O que é que tem nessa daqui Gente, olha A Irmã Socorro Não tá fazendo muito pedido Ela não vai fazer Muita abertura de caixa Sabe por quê, gente? Porque, ó Essa caixa aqui tá toda Molhada, gente Toda cheia de terra Ó como é que tá, ó Cheia de terra Viu? Mas Bora ver Pensa Como é que tá Essas caixas Olha, gente Olha as caixas de sabonete Como vieram, ó Se fosse pra gente vender Olha que coisa Amarrotada Certo? Eu peguei, no caso Cinco kit Ó Só tem terra, gente Nas coisas Olha Olha só Tanto de terra, ó Ó Pra vocês verem, ó Que é terra, ó Tá vendo? Pronto, ó No caso foram Três kits Desse aqui só Viu? Do jeito Que a Irmã Socorro Falou Olha Aqui a outra Pitanga preta Foram duas Eu comprei Esse car Aqui, gente Que vende mais Do que o preto Comprei só um Pra aproveitar A promoção E olha Como foi Que veio Essa caixa, gente Do mamãe e bebê Olha que responsabilidade Olha Toda estourada Veio A caixa Da água de colônia Mamãe e bebê Tá aí, ó Toda estourada Certo? Olha aqui Mais o outro Body Splash Que no caso Foram três kits Aqui outra caixa De sabonete Nature Que foram duas caixas Aqui mais Mais uma caixinha Do sabonete Porque foram Três kits Deixa eu ver aqui Tá dando claro E aqui Mais sacolas Certo? Glória a Deus Essas sacolas Foi aquelas Que eu aproveitei, gente Pra comprar Que tava saindo A R$2,49 Certo? Aqui é do Cronos Aqui veio o outro Lencinho Certo? Olha, gente Olha essa caixa Do outro cremezinho Foi duas caixas De creme Dessa daqui Das mãos Olha como é que Veio essa caixa, gente Pode uma coisa dessa? Como é que a gente Vai fazer uma coisa dessa Entregar pro cliente Dessa forma, gente? Tudo abarrotada Olha só que responsabilidade Vem essas coisas Aqui agora Da Natura Certo? Nós temos que reclamar, gente Porque nós não estamos Pedindo, gente Tá bom? Aqui veio Deixa eu ver quantas caixas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Onze Onze caixas que tem de sabonete Ó No caso foram vinte e cinco, né? Porque foram cinco kits Gente, essa é a aberturinha de caixa Da Irmã Socorro Da Natura Certo? Deixa eu tirar isso aqui daqui Pra cá Pra me colocar aqui Pra me dar só um spoilerzinho aqui Da revista Do Dia das Mães Tá bom? Pra nós vermos aqui O que é que vai vir, gente De bom aqui Para o Dia das Mães Tá bom? Bora dar uma olhadinha aqui Rapidinho Pra nós ver O que que veio Depois, gente Eu vou trazer Certo? Eu creio que muitos já trouxeram aí Olha Esse hidratante aqui Luminador, né? Aquele que brilha Mais o Delparfum Do Essencial Exclusivo Aqui vem aquele kitzinho Que sempre chega, né? Que sempre tem aqui Aqui, ó Também E depois irei trazer aqui Gente, olha Estratégia do que a Irmã Socorro Vai achar Bom pra ela Certo? E se caso Bom pra você Também aí Que é inscrito No canal De Boni Presente Tá bom? Essa é a aberturinha de caixa Da Natura Da Irmã Socorro E dia 12 Já chega O Avon Tá bom, gente? Então, bora ficar aí Depois a Irmã Socorro Traz aqui Pra vocês Certo? O que ela vai achar Dessas campanhas 5 Da Natura Dos kits Das mães Tá bom? Fiquem todos com Deus A paz do Senhor Pra todos E compartilha, gente Os vídeos da Irmã Socorro Deixa o like Faz o comentário De vocês Tá bom? E bora acreditar Em Deus Que tudo, gente Vai dar certo Pra nós Por mais difícil Que esteja A situação Tá bom? A paz do Senhor Pra todos A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor